Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão E aí turma boa, tudo bem meus amores? Encerramos o especial de Natal e vamos dar início ao de Réveillon Que vai funcionar da seguinte forma Serão 6 vídeos postados na segunda, quarta e sexta às 18 horas Pra quem está na região que tem horário de verão é às 19 horas Então marca aí na agenda, temos esse encontro marcado Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita pra se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Depois que você clica, aparece um sininho, você clica também Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos Compartilha com suas amigas E se você aprender algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Nesse vídeo eu vou utilizar apenas pérola número 8 Nylon 35mm e uma tesoura Cortei um pedaço de nylon bem generoso, de mais ou menos 1 metro Eu vou começar colocando 3 pérolas em um dos fios Coloquei 3 pérolas no fio da minha esquerda Puxo pro fio Agora eu vou cruzar uma pérola Eu pego meu fio azul que está aqui na minha mão esquerda Passo por dentro da pérola Levando para o lado direito Eu pego meu fio rosa que está na minha direita Passo por dentro da pérola E trago ele para a minha mão esquerda Eu junto as pontas e puxo essa bolinha até o final Aqui no final se forma essa florzinha Veja que para formá-la é necessário 4 pérolas Então como meu fio já está saindo aqui de dentro dessa Os dois fios eu vou precisar de 3 para fazer a próxima Os fios mudaram de lado Agora eu vou pegar uma pérola Vou colocar aqui no meu fio da esquerda E vou pegar mais uma pérola Colocar no da direita Agora eu pego mais uma pérola E vou cruzar O meu fio da esquerda passa por dentro da pérola E vai para o lado direito Já o meu fio da direita Passa por dentro da pérola E vem para o meu lado esquerdo Eu junto as pontinhas e puxo Se formou outra florzinha Agora temos duas Volto para a ponta do fio Coloco uma pérola no meu fio da esquerda Coloco uma pérola no meu fio da direita E vou cruzar mais uma O fio da esquerda passa para a direita E o fio da direita passa para a esquerda Junta as pontinhas E puxa Já temos três florzinhas Eu preciso de nove florzinhas E aqui eu tenho três Então eu vou fazer mais seis E para fazer é bem simples Uma pérola no fio da direita Uma pérola no fio da esquerda E cruza mais uma Repeti o mesmo processo por nove vezes E vai ficar assim Eu vou voltar lá para a ponta do fio Aqui na ponta eu vou pegar uma pérola E vou passar aqui pelo fio da minha direita Vou passar apenas por ele Vou puxar Veja que o meu nail está saindo daqui Chega a estar bem folgadinho Eu vou vir aqui para a primeira florzinha que fiz E vou passar o nailo da minha mão direita Por dentro apenas dessa primeira pérola Então eu vou passar aqui Da minha direita para a minha esquerda Vou unir as duas pontas E vou puxar Vai ficar assim E para terminar de fechar esse elo Fazendo uma outra florzinha Eu vou pegar uma pérola E vou cruzar Os meus dois fios Eu passo o fio da esquerda para a direita E passo o fio que está à minha direita Para a minha esquerda E puxo Quando eu puxo Fecho a circunferência Fecho o círculo E os meus nalhos As duas pontas estão saindo aqui Dessa pérola Aqui um para um lado E um para o outro Como eu quero jogar para cá Eu vou colocar duas pérolas Aqui no meu nailo da esquerda Uma Duas E a terceira Eu vou cruzar Então eu passo aqui O meu nailo da esquerda para a direita E passo da direita para a esquerda Passo da direita para a esquerda E puxo as pontas Quando eu puxo Se forma outra florzinha aqui em cima E o meu nailo agora Está saindo aqui Dessa pérola aqui de dentro Então esse meu fio aqui da direita Que está bem próximo a essa pérola Eu vou passar por dentro dela O meu nailo aqui da direita Está bem próximo dessa pérola Então eu vou passar ele por dentro dela Apenas de uma Se você lembrar lá no começo Eu falei que eu preciso de quatro pérolas Para cada florzinha Só que nesse caso aqui Eu tenho duas Porque o meu nailo já passou por dentro dessa E está saindo aqui de dentro dessa Então eu tenho duas Para fechar a florzinha Eu vou colocar uma pérola na minha esquerda Coloco uma pérola no fio da esquerda E depois vou colocar uma E vou cruzar Passo o fio da esquerda para a direita E o da direita para a esquerda E puxo Veja que se forma outra florzinha Então o fio que está aqui Mais perto dessa Eu vou passar por dentro Que é o fio da direita Então o fio da direita passa por dentro dessa pérola Como eu falei anteriormente Para cada florzinha Eu preciso de quatro pérolas Aqui eu tenho duas Então vem uma para o fio da esquerda Uma para a esquerda E a outra eu cruzo Cruzo e puxo Veja que forma outra florzinha Então aqui eu vou repetindo O meu fio da direita passa por dentro dessa pérola aqui Bem ao lado Eu coloco uma pérola no fio da esquerda Cruzo outra para vir para cá Então vou repetir até chegar aqui do outro lado Repeti todo o processo E aqui na última volta Eu vou passar o meu fio da minha direita Pela pérola aqui embaixo Como eu vinha fazendo Só que agora Eu também vou passar com o meu fio da direita Por essa pérola aqui Que fica juntinha a ela Que é para poder unir Porque senão vai ficar aberto Então eu passo aqui de baixo para cima Por dentro dela Para poder ficar tudo bem juntinho E aqui Como eu sempre falei Que preciso de quatro pérolas Veja que está faltando uma Então falta uma para fechar Eu vou colocar uma aqui no meu fio da esquerda Coloco uma pérola Está aqui a pérola que eu coloquei no fio da esquerda E agora eu vou dar vários nozinhos Eu dou vários nós bem apertado Para ficar bem fechadinho Está aqui Já dei vários nozinhos Eu vou passar um dos fios por dentro dessa pérola aqui do meio E eu vou puxar com bastante força Para esse nó entrar para dentro da pérola Ó Entrou e ficou aqui bem escondidinho Eu vou passar o fio aqui por dentro dessa pérola aqui ao lado E vou cortar o excesso do nalho E vai ficar assim Vai ficar como se fosse uma pulseirinha com duas florzinhas Veja uma aqui em cima E uma aqui embaixo Agora eu pego mais um pedacinho de fio Não precisa ser muito grande Agora eu vou pegar a ponta do meu nalho E vou passar por dentro de todas essas pérolas Essas que ficam aqui ó Viradinhas para fora aqui na minha pulseira Então eu venho passando nalho por dentro de todas elas Passei por uma Duas Só pelas pérolas de fora Eu vou passar por dentro de todas Até as pontas do nalho se encontrarem Agora eu vou passar por dentro da última pérola E os nalhos vão se encontrar aqui no meio Veja que os nalhos estão saindo lado a lado Agora eu vou dar vários nozinhos bem apertados Quando eu puxo Elas se juntam E fica uma circunferência mais apertadinha Eu vou dar vários nozinhos para prender bem Já dei vários nós Eu vou pegar o meu fio Passar aqui por dentro De uma pérola Puxo Vou puxar bem para esconder o nó dentro Pego o fio do outro lado Passo por dentro da pérola vizinha Puxo E agora sim eu vou cortar o excesso de nalho Vai ficar assim Um lado bem fechadinho E o outro lado aberto Eu vou pegar mais um pedaço de nalho Vou passar por dentro E vou prender Para ficar igual a esse lado Vai ficar assim E se você quiser que essa abertura fique maior Só é você aumentar Nas florzinhas aqui na base No meu caso eu coloquei 10 Então você coloca 12, 14 Fica a seu critério Mas eu amei muito o resultado Ele fica bem gordinho Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau